Olha quem tá ali, tá todo mundo ali, aí eu vou chamar todo mundo ali pro banco Só que tem gente aqui que já ganhou uma coisa que eu não vou falar o nome Aí o que eu fiz? Eu peguei a coisinha aqui, que eu não posso falar o nome, escondi aqui no bolso Porque a Renata, ela já ganhou, tá vendo? Não vou falar o nome não, senão ela sabe o que que é Porque eles lá ainda não ganharam Aí eu vou sentar lá, vou chamar todo mundo lá pro banco, tá vendo? Zezinho, vamos lá pro banco, vem Vem, vamos lá no banco, vem cá pro banco, Zezinho Vem Chega aí, Zezinho Vem, Ashley Só que a Renata, ela tá ali no cantinho, ela tá desconfiada Ó, o Zezinho já veio Deixa eu pegar aqui no bolso aqui Ai, quase que ela veio, olha aqui, Zezinho Oi Já sentei aqui no banco, vamos Aqui Eu gosto de chamar a Ashley Ó, Ashley Aqui, Ashley, ó Aqui, Ashley Ela viu, ela viu Ela viu, mas teve gente também que viu Pera aí, deixa a Ashley pegar um pouquinho Pega, Zezinho É o pão, Zezinho A Renata já descobriu o pão aqui, ó Olha, não tem jeito com a Renata Vem, Ashley, é o pão Vou pegar a Ashley Vem aqui, aqui, aqui Só que a Ashley faz uma bagunça Vem aqui, aqui, aqui Vem, Branquinha Pula esse toco aí Vem, Branquinha Tom, Ashley Tom, Renata Dá a Renata também, Tom Tom, Branquinha Branquinha Pega aí Papai, vai dar cá do outro lado, vem Vem As novatas também pegam Vem todo mundo comer pão Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, aqui Agora, essa coisa fofa aqui, olha Vai, fofinha Puxa o pão Puxa Ó, não, Renata Tudo não, Renata Ô, Renata Branquinha Ô, Zezinho Aqui, ó Aqui, aqui Vem Vem, pedreço Aqui, pedreço Aqui, ó Olha como é que eles gostam de pão Tá faltando uma galinha aqui Mas eu não tô achando ela, não Amigos, agora eu tô jogando assim, né Porque Tá todo mundo espalhado Renata, volta aqui Toma o seu, Renata Aí, ó Tá todo mundo aqui espalhado Aí Aí, é A Esha é que gosta mais, né Né, Esha E a Renata também E a Renata também Obrigado.